A inflação oficial em agosto ficou em 0,41%, taxa um pouco abaixo da registrada no mês anterior. A inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, foi divulgada hoje pelo IBGE. Os gastos com alimentação e bebida mostraram queda, mas o preço do tomate, da cenoura e do alho tiveram alta, assim como remédios, artigos de higiene pessoal e educação.